Olha aqui, ó, trouxemos ela aqui, a savaninha, pra consultar. Você tá tudo linda até agora, viu, Pia? Você tá cozinha, né, meu amor? Tudo linda. Ela chegou até cria? É pra usar? É, ela deu uma cria. Ela deu? Tem um filhotinho dela? Ah! Tadinha. Né, meu amor? Ela tá tremendo. Ela não tem a vergonha de terfície? Você afligou uma vez, né? Não. Tem medo de vergonha, faz mais de seis meses? Ela não toma? Ai, tá, deixa eu correr um cheio. A minha mãe sempre... Ai, eu preciso ver pra ela, a última vez. E vacina? Vacina também tá no dia. Ela tomou a V10, raiva? É, de raiva. Aí, galera, trouxemos aqui a savana pra vir no veterinário, pra consultar, ver se tá tudo certo. Por enquanto tá tudo certo. Ela tá tremendo, ela tá assustada. Carrapato, conta, tem visto? Não. Eu tô remédio de carrapato. Qual você dá? Você não é? Beijo. Consultando aqui, ó, o pessoal. Tá branquinho, é isso? Você tá preocupada? Calma, que medo. Que medo. Faz um carinho nela. Aí, ó. Não vai ser nada, não, filha. Exame de rotininha da savaninha, pra ver como é que ela tá, se tá tudo certo. Graças a Deus, agora tá tudo certo, galera. Trouxemos ela aqui no pret shop, aos cuidados da Tati. E ela fica olhando pra mim de longe, ó. Não, é agora só o pai dela? É. 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 Vai falando aí, Tati, que cê vai fazendo aí. É. É. Ah, ela é gordinha, né? Eia. Segura? Ah, então, parece que tá querendo comer só. Não chega a ver, não. Não chega a ver, não. Tá? Tá onde que cê tinha na orelha? É. Tá aí. Tá aqui, né? Tá aqui. Tá aqui na pontinha da orelha. Calma aí, calma, calma. Calma aí, calma, calma. E já foi, já. Pronto, menina. Não foi nada. Almoço. Tá aqui na orelha. Tá aqui na orelha. Pode ser 30, 120. Ela tava na loja carité. Tá. Tem que ver se ela come por quê. Por agora que cês vão fazer um passeio, falta quente, algo assim, pode acabar baixando. O animal pode desmaiar, via de uma parada. Mais agora, numa réplica de calor, então, ela tem que tá olhando se ela tá comendo. Como cês dão duas vezes, vocês dão no almoço, na janta, às vezes tenta dar três. Tá. Pra fazer com que não caia. Tá? Mas sempre eu vou tô olhando. Tá assustada. Vai trocando aqui? Vai. Vem aqui? Tô. Vem cá. Vem, galera. Então, esses são os exames de rotina que a gente tá fazendo com a Tati aqui, da Savannah. Deixa nos comentários aí, se vocês fazem exame de rotina nos dog de vocês. Aqui. Fala. Dá tchau pro pessoal aqui. Tá linda. Parabéns, viu? Tá assustada, tadinha. Tá assustada, tadinha.